E sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui, na SIC Notícias. O nosso convidado esta semana é pela segunda vez chefe de governo de São Tomé e Príncipe. Depois de várias experiências falhadas como chefe de governo, Patrício Trovoada conseguiu impor o seu partido a ADI pela via do voto contra o MLSTP do presidente Pinto da Costa. Depois de um período de exílio em Portugal, Patrício Trovoada voltou a ganhar o favor da maioria absoluta dos São Tomenses. Perguntámos qual foi o segredo deste sucesso. Nós estamos a assistir a uma mudança, uma mudança de gerações e provavelmente uma mudança da maneira como se faz política. Claramente as populações de São Tomé e Príncipe querem resultados. Querem resultados, não querem mais as polêmicas entre as forças políticas. E é daí que eu creio que o ADI, o meu partido, o meu perfil, digamos assim, também fez com que acreditassem que, de facto, eu seria, enfim, aquele que pudesse, nesta altura, representar a esperança e a possibilidade de transformarmos o país para melhor. Sabe, nós, contrariamente a outros países africanos em que as solidariedades são étnicas, tribais, etc., felizmente não existe esse tipo de solidariedades automáticas em São Tomé e Príncipe, daí que o que é preciso é convencer as pessoas com, enfim, propostas concretas e que tocam os seus problemas concretos. Hoje, o problema concreto do Santo Tomé é o emprego, é o custo de vida, são respostas para a juventude, é um país essencialmente jovem, daí que é preciso um misto, um misto na atitude, por isso uma atitude diferente de fazer política, falar, como eu digo, explicar sem complicar, falar claro, enfim, um discurso em direção do jovem, ter também, ou pelo menos, dar a impressão que estamos abertos para o mundo. Nós somos uma ilha com grandes problemas de isolamento, felizmente hoje com as telecomunicações, os jovens olham para o mundo e têm uma aspiração de participar desse mundo. Se nós formos olhar para duas ilhas, ou dois arquipélagos da lusofonia, Cabo Verde e São Tomé, vemos que um, Cabo Verde, se transformou quase numa região periférica da Europa, com níveis de desenvolvimento muito apreciados e com poucos recursos naturais, e, no entanto, São Tomé, com muitos recursos naturais e sem ter tido o flagelo da guerra, não conseguiu esse patamar, o que é que correu mal? Primeiro, eu diria, a instabilidade política. Governos sucessivos que não acabam uma legislatura. Que é o caso também do seu, de certa maneira. Sim, 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 eu imagino de... A sua governação foi abortada, de certa maneira. Exatamente, de 2008 a 2014, será a terceira vez que vou ser primeiro-ministro. Há uma certa ironia no meio disto, não é? É verdade. Mas eu creio que o primeiro fator é a instabilidade política. O segundo fator é preciso ter uma visão. De facto, nós não escolhemos a nossa geografia. Como disse bem, Cabo Verde tornou-se uma região periférica da Europa, por razões, enfim, óbvias, e porque a visão que os caboverdianos tiveram entendeu que deve ser por aí. E nós, em Santo Meio Príncipe, carecemos um pouco dessa visão. Daí que não conseguimos, de facto, perspectivar Santo Meio Príncipe, em termos econômicos, a nível ou da subregião, ou, enfim, ao fim do mundo. Houve uma tendência em vivermos exclusivamente da ajuda pública internacional, de promovermos a imagem de um país pobre, carente, com dificuldades e que precisa de ajuda. É evidente que isso funciona há algum tempo. Mas, infelizmente, os países pobres, as tragédias humanas existem em várias partes do mundo e é difícil sustentar-se esse discurso para muito tempo. Assim, de uma penada, nós podíamos dizer que Santo Meio tem muitas vantagens naturais. O petróleo, que, no fundo, está agora a começar a ser explorado, embora não tenhamos ainda nenhuma grande multinacional petrolífera que se tenha interessado por aqueles possos ou possos em potência. O turismo, mas o turismo não pode viver apenas da natureza, tem que viver também de infraestruturas. O sítio estratégico onde vive Santo Meio, que, no fundo, é essencial para a proteção do Golfo da Guiné. Mas, depois, também a velha tradição agrícola de agricultura de qualidade que foi sendo perdida em São Tomé, em vários produtos. Tenciona tocar nestes pianos todos? Sim, eu acho que há os agudos e há os graves, não é? Mas tem que se tocar com todos. É preciso perceber-se que o cacau de qualidade e o café de qualidade têm duas vantagens. Primeiro, da ocupação de mandobra, não é? Que é, digamos, a vantagem imediata hoje. E tem também uma vantagem de imagem externa do país. Que, a partir daí, congrega... O marketing, não é? Exato. Há o marketing que tem a ver com a preservação do meio ambiente, tem a ver com o turismo e outros fatores. E tem a ver com a história também, nomeadamente, a história das roças e o património arquitetónico e não só que isso representa. Daí que nós queremos continuar a promover e a desenvolver esse setor. E é evidente que, em termos, digamos, de receitas mais importantes para o país, eu considero que será a pesca, será o turismo e, mais tarde, de facto, preparar o país para ter um papel fundamental no golo da Guiné. Sabe que, à volta de São Tomé e Príncipe, a menos duas horas, temos 340 milhões de consumidores. Temos uma parte do continente africano e do mundo com maiores índices de crescimento econômicos. Temos um lugar geostratégico importante. Temos a paz, temos a segurança. Estamos a trabalhar para melhorar as telecomunicações. faltam ainda algumas infraestruturas ligadas à logística e que irão acompanhar, certamente, o desenvolvimento dessa sub-região. Daí que, digamos, a prazo, falo de 10 anos, nós poderemos, digamos, sustentar a economia santumense através dessa opção. Acha, por exemplo, que, do ponto de vista dos serviços, transformar São Tomé num centro de serviços de qualidade, da banca, dos seguros, de conferências, de congressos, acha que era também importante? São Tomé está a dar os primeiros passos nisso, se é que deu já alguns. Eu penso que é possível, eu penso que é desejável. Para além disso tudo, por exemplo, cede de alguns serviços das multinacionais que operam na sub-região. Há uma necessidade. Primeiro, é preciso saber, há ou não há mercado. Há procura, sim. Há uma procura, uma necessidade. Agora, não basta só falar. Quer dizer, nós temos que fazer muitos esforços, progressos, e é um fator fundamental que é a qualidade dos recursos humanos. Daí que eu digo que é um plano há 10 anos, mas é preciso começar. E eu creio que uma das opções que vamos ter que fazer é, de facto, abrir o país. Abrir o país aos talentos, nacionais e não só, criar condições de atratividade do capital humano de qualidade. Em segundo lugar, também, por o país, a nível das normas e das exigências internacionais, assinar os tratados que foram necessários para que, enfim, haja alguma garantia e alguma segurança nas transações. Eu, às vezes, não gosto de falar do offshore. Quando se fala de uma ilha e de prestações de serviços, as pessoas veem logo o offshore. Nós pensamos que nós não precisamos de offshore. Precisamos é de receitas. Somos um país pequenino, um país que deve ser modesto, um Estado que deve ser modesto, daí que podemos ser atrativos em termos fiscais, em termos do pricing, digamos assim, dos serviços e, enfim, dar à nossa população alguma felicidade. Daí que nós temos uma visão, é preciso sonhar, é preciso ter uma visão, mas temos também os pés bem assentos na terra e sabemos o espaço que temos que dar. Há dois países que, tradicionalmente, têm estado muito próximos por São Tomé, ora na posição de dadores, ora na posição de investidores, ora na posição de amigos, às vezes com melhor, outras vezes com pior influência, e são essencialmente Portugal e Angola. Vê algum papel especial para Portugal e Angola neste futuro ou neste novo recomeço? Sei que esteve em Luanda há não muito tempo, contatou com as autoridades angolanas, não lhe vou perguntar aqui tudo o que foi perguntado e dito. Mas eu acredito que sim. Primeiro acredito que a Cplp é uma comunidade cheia de oportunidades. E no caso específico de Angola e de Portugal, é evidente que para nós é uma vantagem que não vai ser desperdiçada. Eu penso que Portugal é uma porta para a Europa. Portugal é quem nos conhece melhor e quem pode melhor, enfim, ser o nosso embaixador junto da União Europeia. Angola é um país muito próximo, um país irmão, um país que está hoje a conhecer também índices de desenvolvimento interessantes. Nós somos membros do mesmo espaço econômico que é a África Central. Daí que eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas eu quero um pouco ir mais longe. Nós, para além das relações excelentes que temos com os Estados, queremos também estreitar as relações entre os povos. Porque aquilo que vai dar, enfim, substância a essas relações, não é só as relações entre os governos, mas entre as várias instituições do Estado, entre os membros da sociedade civil, relações culturais, etc. Por isso que eu acredito nas trocas, acredito numa política de imigração muito mais inovadora, muito mais agressiva. E nós temos algumas ideias concretas também para poder desenvolver. O que é importante, eu creio, é também desenvolver o diálogo político. Eu acredito que Portugal, nesse caso específico, pode perfeitamente ter um papel forte para todos os países africanos, de expressão portuguesa, e não só, se nós somos capazes de desenvolver um diálogo político franco e aberto. Para não falarmos só de coisas desagradáveis, também temos de falar aqui de algumas coisas desagradáveis, o processo político de São Tomense, inclusivamente nestas eleições, foi marcado por vários incidentes, chamemos-lhe assim, e o último tem a ver com esta definição do que é que vem primeiro, se é a galinha, se é o ovo, se é o governo, se é a tomada do Parlamento. É evidente que a Constituição de São Tomense, que é muito modelada na experiência portuguesa, é uma Constituição semipresidencialista, o Presidente tem os seus poderes, o Parlamento tem os seus, o Primeiro-Ministro, de certa forma, é uma emanação também do Parlamento, e portanto percebe-se a atitude da Hadid, primeiro querer tomar posse e depois... Mas ao que parece o Presidente de São Tomense deu 48 horas para que a Hadid designasse um candidato a Primeiro-Ministro. O que é que está por trás disso? Há quem pensa que precisamos, na política de homens fortes, e há quem pensa que precisamos de instituições fortes. Eu sou daqueles que pensam que precisamos de instituições fortes. E nós devemos, de facto, priorizar as instituições. É verdade que o estilo de uns e outros pode marcar as instituições, mas precisamos das instituições fortes. Foi um momento, foi um momento que podia ser ter sido gerido de uma outra maneira, mas o que importa é o resultado, é que finalmente chegamos a um acordo, o Presidente acabou por considerar que a Assembleia primeiro tinha que tomar posse e depois o Governo. É um bom passo. E daí vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Sabe, é verdade que um sistema semipresidencial de pendor parlamentar é algo que em África às vezes é mal percebido. Mas eu penso que deve ser por aí a evolução. Cabo Verde tem o mesmo sistema e as coisas passam-se bem. Mas qualquer que seja o sistema, o que é preciso é respeitar o sistema. Pensa que o Presidente Pinto da Costa será para si um aliado, um rival, um obstáculo, um companheiro de caminho? Sabe, quando uma pessoa casa, não pensa na amante. Eu casei-me com o povo. E a minha preocupação é, de facto, primeiro corresponder a esse contrato que é bastante exigente. O povo Santo Menso, ao dar a maioria absoluta ao ADI, mandou um sinal claro. E eu encaro isso com muita responsabilidade. Daí que, primeiro, o povo. Primeiro, essa expectativa que tem que ser gerida com muita transparência, com muito diálogo, com muita firmeza, com competência, com exigência de resultados. e depois, de facto, o resto. Eu penso que nós temos, nos próximos 18 meses, a dois anos, que é o momento até as eleições presidenciais, que vai ser um outro momento político importante, nós temos que pensar no país. se não, se não, nós estaríamos em campanha eleitoral permanente. Agora, há uma maneira de fazer também política e a governar, que é governar em campanha, não é? Mas governar em campanha implica muito populismo, implica adiarmos, às vezes, reformas de fundo. E eu prometi aos Santo Menso verdade, suor e trabalho. E então, eu gostaria, de facto, poder fazer as reformas, atacar as coisas que às vezes não são muito agradáveis e não estar, de facto, num governo de campanha. E isso é um sinal que todos devem entender. O que é que diz aos críticos, nem todos eles assinando com o seu nome, o que é que diz aos críticos, alguns anónimos, outros não, que dizem que a Patrícia Trovoada mais uma vez a lança da francofonia no arquipélago, a mão escondida da França. O que é que dizem eles? Sabe, primeiro, eu acho que a França tem outras preocupações do que Santo Meio-Prince nesse momento. E, em segundo lugar, eu penso que isso é uma imagem que faz um pouco parte do passado. É verdade que eu tinha poucas relações, poucas não, que eu sou neto de português, mas, digamos, tinha pouca vivência em Portugal. Isso foi corrigido nos últimos 20 meses. Eu quero dizer que passei cá momentos extraordinais. permiti-me... No fundo, vamos dizer, às pessoas se esteve exilado em Portugal. Não esteve exilado, mas exilado. Exilado. E tenho-os cá, e vou conservar cá a minha mulher e os meus filhos, porque eu acho que, de facto, Portugal é um país formidável e que se preste a concluir a educação dos meus filhos. Daí que, se os meus filhos estão cá em Portugal, já não há dúvida que, para mim, Portugal é uma escolha também. Trissor Vada, foi um prazer. Igualmente. Espero que regresse bem a São Tomé e que estes 10 anos sejam verdadeiramente prodigiosos. Para nós todos. Obrigado.